A CIDADE NO BRASIL Battle Royale, marque um ponto para a sua equipe e devem eles... O GAR está se aproximando! A CIDADE NO BRASIL Inimigo tentando na AOC Tando na AOC A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMPRO-CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL IMPRO-CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Saque! Dinheiro pode ser assegurado através de contratos, bilhagem e alvos. Marca um ponto para a sua equipe, soldado. Inimigo chegando na A.O. Inimigo chegando na A.O. Mano. Inimigo chegando na A.O. Bande aliado acima. Começando barredura de nadar. Soldado inimigo a caminho. A.O. Cuidado inimigo! A.O. 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 Essa acabou. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Você pode onde ir direto a eles? Eu vou em cima para você. Mas é estranho, Tarzan. Você não vai ficar aqui? Eu vou em cima para você. Por que? Eu não estou aqui. Eu vou em cima para você. Falei o cara Falei o cara Sob fogo, ex-fil Basta agora, esse pica Falei os cunhos mano Falei o cara Eu entrati em cima, senhor! Aegis nas cima ti! Aaaaah! Alguns o cara vc mã Isto aposite e tal Oser são o melhor atravessar o primeiro cajão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Andulera E aí 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 Marque um ponto para sua equipe. Lidere eles. Marque um ponto. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. O que você acha daquelas viadas? E aí E aí E aí E aí E aí Você tem posição para atacar o ombro dos alvos Seam Wi-Fi Vamos nos preparar, vamos pegar os alps Temos conseguimos Vamos nos ocupar e vamos acertar Fazemos essa pesquisa Só isso Vamos nos acompanhar E aí, se sentiu, se sentiu, se sentiu, se sentiu. Se compara, se sentiu. Se sentiu, pô, pô, daca, hein? E aí, você tem que ter a rechiu. E aí, você tem que ter a rechiu. E aí, você tem que ter a rechiu, gente, com o que faz, pô, pô, pô. Dorm, tá, tá, tá. O alvo da caçada foi marcado! Mata ele! Cadê o pachquinho? Achei que é o... Ai, 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 ai... Inimigos na área! Inimigos na área! Isso aqui cara! Eu fui para cima? Era por mim, caralho! Era por mim, caralho! Ei! Estão lufiando! É, caralho! Estão lufiando! Estão lufiando! Estão lufiando! Ah! Já tem aqui um gosmo aqui! É bom! O que é aí? Como é que chupa que é que é que é que é que é que é um gosmo? Se prepara! Você é o próximo! É bom! Homem! Eu tinha um gosmo no outro parado! É que eu confundi! Depois eu encontro uma cidade de ativos! Olha que pente! Estava no que negócio aí não! Ei! Tudo bem só ficou! Estou louco! Vence essa luta e você volta para a linha de frente! Mas se você perder, já era! Sua vez soldado! Agora vai lá! Dá um jeito de... Quebrado! Quebrado! Vamos levar para casa! Mãe de frente! Tua! Quebrado! 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 E aí Pantulera Amauera Vem lá, virem! Vem cá viva a vocês, caraca Vem cá viva a vocês, caraca Vem cá viva Vem cá viva Vamos lá, vamos lá. O que é que eu sei? Contra! O que é que está localizado? O que é que eu faço? O que é que é isso? O que é que é que eu faço? Só por causa de 100! Quase um segundo! O dinheiro, eu só ganho a batalha! O dinheiro aqui, caralho! E aí O que é mesmo para mim estar sozinho Ah que desistinho de coroa Não, não! Ah! Para sério?! Oros voltar para baixo para a instrução! Qual é a arma aí? Foda-se que caro! Está a arma, mano. É sempre. Eu acho que é o ultimo que faço Aqui está eu e tu com unos O que é que vasso fazer o ultimo? O que é que vasso fazer o ultimo? Porque ele ta aí fazendo, não é? Pode pisar outra vez, vai jogar outra vez O que é que vasso fazer o ultimo? Com te o chamarece? O que é o ultimo? Por que p� a Pá? O que é o ultimo? Eu hoje depois dico art lacnais Vamos mobilizar daqui a pouco. Hostil chegando na área. Olho no céu! Tchau! Chega de treinamento. Agora é a hora da verdade. Battle Royale, muito bem, soldado. Marca um ponto para a sua equipe. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Ali está a nossa terra. Meu Deus caralho que saiu. É sempre aquela bondeleira. Agora foda-se que é que me está convidando caralho. Espalerote. Espaler. 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 Ah, eu vejo o que carinho. Não querem fazer lá aquela merda lá na ilha não? Não querem fazer um jogo lá na ilha? Você quer fazer um jogo na ilha? Que jogo? Olha, vou pegar as cartas. Pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. A gente vai fazer um jogo lá na ilha. Bom tiro, chegando na área. Olho no céu! Vamos lá. Pessoal, a única coisa é minha palavra pode. Pessoal, olha. Os tios chegando na área, olho no céu. Pronto, chega de brincadeira. Agora vamos fazer isso de verdade. Vamos fazer isso de verdade. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Enfale todos os ovos na GAO. Eu não sei se o gato comando a língua ou não? Alvo da caçada identificado, dá um jeito neles! Eu não sei se o gato comando a língua ou não? Olha onde estão todos os gatos que desapareceram! Se vocês quando quiserem andar ao lado da rota é só descer! Duro, duro! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! É, eu não sei se é que é isso! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! Eu não sei se o gato comando a língua ou não! É que você recognize-se, então eu não sei se as آپas! E aí, cara. Todos os grandes campos, mano. O seu companheiro de equipe foi enviado... Tem muito que ficar abaixo, a nossa foto é de uma sala. Está chegando! Pô, 5 miligas de lençoeira em 100, mano. Vamos subir as casas. Aliado, remobilizando para lá, ó. Não dá, 4 mil e 3 mil. Tem calma. Acabou o tempo. O objetivo falhou. Estamos no círculo. Se prepare, pessoal. Travado no alvo. Atirado! Aqui é atacante 3, alto e claro. Ataque iminente. O que é mínimo pra vocês? O que é mínimo pra vocês, mano? O que é mínimo pra vocês, mano? O que é que vocês não vão investigar? O que é mínimo pra vocês, mano? Ataque iminente. Ataque iminente. Ataque iminente. O que é mínimo pra vocês? Ataque iminente. Ataque iminente. Ataque iminente. É, o que é? Eu nem perfeita isso tudo, mano. Pô, mano. O que é? O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai gerar a liberação. Aliado remobilizando para A.O. Bamba nu. Porra, não. Você leva tudo, caralho. Porra, você está a sério? Não vale a pena. Vá. O seu aliado, mas o termo de 10. Tem um classe 4 do chate. Ah! Ah! Ha! Que espalhe. Daqui a pouco. Acharam. 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 Vai, velho. Magnifici! Vande o inimigo acima 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 Nao collectivo o inimigo acima Member que o inimigo encaixa Vdad Indon O que é o Sniper? O que é o Sniper? Ele está lá... Ele está lá... Ah, dois tiros morre logo, cara. Vem isso aqui e você volta para a linha de frente. Você perde e sua luta acabou. Dá um jeito neles ou capture o objetivo. Instale o Ju. Vamos parar agora. Renovir o caixão. Ai, caralho. Isso é do Guilho. Caralho, mano. Ah, é. Parece uma coisa para o cara. É aí para você. É assim gente pode apanhar os campers. Os badalhucos. Essas galvérias do caralho. A prima vais morrer. Esteja a calar. Esteja a calar ainda. Esteja a calar ainda. Esteja a calar ainda. Esteja a calar ainda. Mota no cagão. Só são arma fácil. Estão, onde estão na Jamaica? Põe eles ali. Aplausos. Ponte inimigo acima. Os caras estão a ganhar a arma. É para nós comprar um evelho. Os caras estão no corpo. Ele vai, ele vai! Ele vai! Ele vai, ele vai. Ele vai-lhe. Já vai. Ele vai achar você! É isso aí! Eles estão sempre com as armas! Mano, sempre! Sempre! Porra, mas que é que as caras dizem isso? As armas não... Ipá, man! Puta-se! Tchau, tchau, tchau!